A econômica amplia para 4 meses a pausa no pagamento das prestações da casa própria. O anúncio foi feito no dia 14 de maio, lembrando que o prazo anterior era de 3 meses e os clientes que já tinham feito o pedido terão de forma automática essa alteração para os 4 meses. Segundo o banco, a prorrogação estará disponível a partir de segunda-feira, dia 18 de maio. O banco até o momento soltou os números que mais de 2,3 milhões de clientes já pediram a pausa dos pagamentos das parcelas de financiamento habitacional. Então, se você ainda não fez e está precisando, essa é a hora, tá bom? Acompanhe o nosso canal e se você ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreve para que você possa receber todas as informações em primeira mão. E não esquece de marcar aquelas pessoas ou compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa se interessar, tá bom? Até mais, um grande abraço!